Marco Paulo está internado. Estado de saúde do cantor piorou. Marco Paulo está internado no Hospital de CUF Descobertas, em Lisboa. O cantor foi submetido a uma denagem ao pulmão direito. Depois de ter-se sentido cansado e com dificuldades respiratórias, este foi o mesmo pulmão onde o cantor romântico foi diagnosticado com um tumor. Daí que se mantenha sob observação na já citada unidade hospitalar. Este problema impediu o cantor e apresentador de gravar o programa Alô Marco Paulo. Da SIC, no passado sábado, dia 18 de março, e não é previsível quando esteja capacitado a voltar à antena. Uma vez que continua a ser acompanhado de perto e assim se deverá manter por mais uns dias. Segundo o avanço ao Correio da Manhã, Marco Paulo estará otimista com os resultados e garante que a medicação que toma para as metástases detetadas no pulmão, irá mudar.